Flor de alguma lua cheia me encantou Flor de alguma lua me chama, eu vou Eu vou cantar a luz do meu Pai criado Canto das águas que vão me ensinar Eu vou cantar a luz do meu Pai criado Canto das águas que vão me ensinar No cálice azul do mamãezinha querida Recebes a luz do sol, meu Pai é o rei da vida Na primavera do terceiro beijador Beijando as flores que mamam do mar Na primavera do teu ser um beijador Beijando as flores que mamam do mar Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum sinto a pureza das crianças Nós somos índios nus na terra, ó lua abram A gente ama, reza, soma, canta e dança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Flor de algum com o mar eu canto a esperança Nós somos índios, nos na terra rola o abrindo A gente ama, reza assim, canta em dança A gente ama, reza assim, canta em dança